Pelo menos duas mil famílias de aruenses precisam realizar o recadastramento dos beneficiários do Cadastro Único. Benefício de Prestação Continuada, BCP, Bolsa Família, Tarifa Social de Energia e de Jovem, entre outros. O município recebeu uma lista de quase duas mil pessoas onde precisam atualizar o seu cadastro. Essa lista vem do Ministério da Cidadania e nós temos uma equipe ali dentro do CRAS, no Cadastro Único, exclusiva para atender os usuários da assistência. De acordo com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Jaru, Estela de Almeida, o não recadastramento ocasionará na perda do benefício. O prazo para atualização é de 30 dias. O recadastramento é uma coisa muito séria. Você que está aí, que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, você vai perder o benefício. E a assistência social no município de Jaru, através da Prefeitura, nós não queremos que isso aconteça com os nossos usuários. Então, se você, ah, mas eu fiz o Cadastro Único tem dois meses. Mas se você recebeu a notificação, o comunicado, tem que comparecer no CRAS para atualizar o cadastro. Para regularização, os beneficiários devem apresentar documentos originais de todos que moram no imóvel. A Secretária ainda informa quais documentações levar para o recadastramento, para maiores de 18 anos e para menores. A documentação para atualização do cadastro é adultos, né? A identidade, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, certidão de casamento, comprovante de renda dos últimos três meses e das crianças. Certidão de nascimento, declaração escolar e o CPF. Então, esses são os documentos que a pessoa tem que estar em mãos para a atualização do cadastro. Principalmente, o comprovante de renda dos últimos três meses. É essencial para realizar o cadastro e a pessoa ficar tudo quitte ali para não ter o seu benefício bloqueado. Foi enviado para as famílias jaruenses uma notificação informando qual CRAS ela deve procurar. E no Centro Administrativo de Tarilândia, onde serão recadastrados moradores da área urbana do distrito, subdistrito de Jaruaru e região. Nós temos uma equipe volante, né? Onde elas estão indo em todos os endereços de quase duas mil famílias. Se você já recebeu o seu comunicado, compareça ao CRAS. Ali está especificando se é para comparecer no CRAS 1 ou no CRAS 2 para realizar o seu recadastramento. O CRAS 2 para realizar o seu recadastramento.